J.J.P me sentiu assim, tá ligado né? A ponta lá vai começar nessa porra, ae! Na andada baseada, eu tive que mandar pra ela Na andada do quadrado, eu tive que mandar na andada da Pelo Manuela Tenta com a porra da Jereco Manuela Tenta com a porra da Jereco Manuela Senta com a porrada xeré A toda menina do bairro Então vem sentar Então vem, vem Então vem sentar Tá ligado, vem Então vem sentar Então vem, vem Então vem Então vem J.J.P me sentiu sim Tá ligado, né? A porta não vai começar nessa porra Aê Drop with it, clean with it Drop with it, snap with it All my love is back Back, back, back 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 Na onda da baseada Eu tive que mandar pra ela Na onda do quadrado Eu tive que mandar pra ela Ô Manuela, senta, senta com a porra da Jereca A toda menina do bairro A toda menina do bairro E também seta A toda menina do bairro E também seta